Olá, Divulga Amores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Cantalice E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 123 Vem Comigo! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí a minha consulta de vista Pra eu adquirir o meu óculos novo, né? Com certeza, já selecionou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho da educação e depois compartilha com todo mundo E vídeo novo de segunda a sábado Até que enfim, né gente? Chegou o momento de fazer essa consulta de vista Já faz o que? Mais de mês que a gente tá nessa peleja Pra fazer essa consulta de vista, não dá certo E também o óculos dele já está mudando de cor, né? E ele já está bastante ansioso Porque também vai ficar diferente Também vai melhorar ainda mais a questão da visualização Não, gente, da visão dele, né? E ele tá ali se ajeitando, se preparando todo Vamos lá, né? E ver o que ele tá aprontando lá Vamos lá Eita! Tá se perfumando Lógico, tô ajeitando minha beleza, querido Você já é linda, não precisa ajeitar não Sua beleza já é ajeitada Tá perfeito Ai, gente, vamos lá Depois já fui marcado há um mês, desmarcado Porque aconteceram algumas coisas aí, ó O meu óculos era preto, olha a cor que ele já tá, gente Mas hoje vai dar certo, vamos lá, né? Vamos que vamos E agora, digamos, chegamos aqui em Magno Óptica É aqui que você vai fazer a sua consulta de vista E vamos lá, né, acompanhar Tá tendo consulta hoje Lógico, essa ajeita aqui é porque tá tendo consulta de vista As pessoas estão esperando E a doutora já está atendendo Então vamos lá conhecer a Óptica Você que não conhece Vem comigo E aí? Já está escolhendo a armação Eita Eita Arrasou É, um pouquinho eu gosto Sim Ela ainda me mostrou Eita Eita Pau, vocês gostaram A primeira ou a segunda Deixar aí nos comentários Comenta aqui embaixo Como se você estivesse vendo Olha, comenta aqui embaixo Que a gente vai estar Vendo os comentários Gostaram de Pau E aí? Aí Magno tá ali, olha Junto com o Paulo Magno, olha, sentado E Paulo vai vir já já Delatar a profila De Márcio Eu achei essa Aham Ficou mais chopp Aí quando eles escolhem Gente, porque eu não vou mostrar pra vocês É lógico Eu não sou bom Vou mostrar pra vocês Aqui vocês vão encontrar Olha, vários óculos Infantil Adulto De várias marcas Tem Dilana Tem Ferraz Tem Giovanni Giovanni Ou é Giovanni? Dá pra ser assim Tem, ó Da óculos Olha, tá vendo? Tem também Da atitude E tem esses óculos aqui Esses aqui são da atitude Além desses óculos Vocês também vão estar encontrando Aqui óculos de sol Olha Nesses óculos de sol Aqui Tá vendo? Óculos de sol Maravilhoso Tem esses aqui Estilo 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 Raibã E esses outros aqui Fica aí menino masculino Tem pra toda a família E aí Paula Tá pequeno Tá grande O tamanho Tá bom Tá bom Tá, né? Agora eu quero O meu Minha preocupação É que tá apertando Tá apertando, né? Se tiver Não vai aguentar usar É De certeza E essa é uma vantagem É a ruim E ainda dá pra dar uma entortada Entendeu? Aham Mas tem mais uma opinião Amada Marisa Poxa, eu vou chegar aqui também Mas essa ficou muito lindo Ficou, ficou? Pois é, gente Ficou Ficou entre esse Esse que ele tá botando agora Olha Olha Isso aí ficou top E tem esse outro Que ele tá Esse, olha Tá vendo? E o outro Que ele tá colocando Tem outras armações Aqui, olha Tem essas aqui Mas Ele gostou De uma daquelas duas Ou melhor Ele gostou das duas Mas Ele só tem dois olhos E uma cabeça Então ele tem que Tem que levar um só, né? Mas cheia de graça, né? Aí o pessoal Tá aqui, olha O pessoal já estão aqui Só esperando A doutora chamar Chega a sua vez E aí Estamos aqui, né, gente? Estamos aqui Na escolha Aí naquela outra Na escolha do óculos Ele pegou dois Então sabe Se vai combinar Com o rosto Tá tudo ok Se pode jogar Se tá apertado Então O Magno tá aqui, olha O Paulo tá só passando O Magno tá aqui Dizendo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Porque eles entendem, né? Então o que a gente entende É só fazer Fazer vídeos E eles Usar óculos E aí E aí Essa saga Do óculos Leva esse Leva aquele Qual é? Hein? Magno Correio Não tem esse qual é Não Então Gente Isso são indeciso Eles são, viu? É esse É isso aí Tá vendo? Como vai ficar Em mim Vocês sabem Vamos ver depois Pois é Isso já tá pegando aí Pegando água Que estão morrendo de calor Hoje aqui na cidade Tá pegando fogo Tá, gente? Você sabe Que é a forma De expressão Será que tá aqui Pra tomar água Ou tá perto Isso aqui, olha Com certeza Tem chá Tem café Tem bolo Tem bombons É, não sei Que tu tá de olho, né? Com certeza Já estou perto Eu não vou perder tempo, né? Aí Márcio perguntou É... Paula Qual é o meu número? Ela disse Seu número é o número último Eu cheguei atrasado, tá, gente? É uma das chegadas de mês Eu cheguei quase 3 da tarde Então o número dele é o número último Mas aí Eu vou me justificar, tá? O seguinte O que é que aconteceu? A gente foi tirar o dinheiro No caixa de eletrônico, tá? Daqui da cidade E o pessoal demora muito, tá? E o pessoal demora 4 caras mesmo Muito Então uma dica pra você Aqui da cidade de Remínio Tá, pelo amor de Deus Quando for tirar aquele cash No caixa 24 horas Gente, agiliza Pelo amor de Deus O que a gente não vive num país E até pela segurança É, a gente pode colocar A gente tem uma arma na casa A gente leva tudo Leva tudo da gente Então vamos agilizar Gente de Remínio Gente, olha o tanto de gente que tem A gente vai correr E vamos aonde? Vamos no Barbeiro Ajeitar a minha barra Barra Saímos, né gente? Como a gente falou pra vocês Vamos no... Como é que se diz? No Barbeiro Ajeitar a barra Vai ficar cada vez mais bela E o cabelo Mas se eu Irem ficar belíssimos Mais do que eles acham É, afinal bem-vindo aí Do jeito que tá fazendo a Paraíba De onde é, não sei É de algum lugar Gente, tá tão quente Tá tão quente Que olha aqui Selma A mulher que cura Doutora Queen Tá como Selma? Quente Tá quente, não tá? Tá se abonando, né? Tá só se abonando, meu bem Já deu o remédio Tchau, Selma Gente, sempre quando a gente precisa de algum remédio Pra comprar alguma coisa A gente vem aí na drogaria Remigência, tá? Da nossa amiga Selma Atendimento, simpatia, nota mil É, a minha tem que estar atacada Eu quero tirar a máscara Eu disse que a gente faz aqui Tá vendo a loja E tô descontando com máscara Ele tem que olhar pros carros Se vem, porque senão ele vai morrer Não é que eu venho gravando E eu não quero viralizar morto ou não Quero viralizar vivo Não é não? Você entende? A gente tá aqui Vamos lá Com o barbeiro Como o vídeo não é mostrando o barbeiro, né? O vídeo é mostrando a gente lá Botão Oi Botamos Já, já Tá bom? Tchau E agora já fizemos a nossa barba, né? Tá vendo? Ó, ficou bem legal Cabelo Cabelo, barba Por que Raimundo deixa esse lado aqui, desse jeito, cadê? É, é assim É assim, isso, né? Então agora vamos voltar pra lá Pra... É que a fila tem andado aí muito Socorrente teve Botar de minha consulta Pelo menos água tem pra gente beber Espero que o pessoal tenha saído Tenham ido embora Gente, tá aqui, olha É a parte dos óculos de sol, tá? Eu tenho um desse aqui da Opio Hoje tem o aviador Tá vendo? Show de bola Minha vez, tchau Márcio vai agora Eu vou finindo agora Aqui sozinho, tá? Gente, mesmo na hora Olha, combinou com o meu look, não foi? Mas... Eu agora vou parar Que eu vou entrar junto com ele Deve fazer a consulta dele, tá bom? Já vou mandar... Ó, arrasou É a parte dos óculos de sol É a parte dos óculos de sol Agora é só pegar o óculos, né? E eu chutando na cadeira Vai fazer Ave Magno É, tudo bem assim Eu sei, gente, é brincadeira Então ele tá dando só uma olhada Como é? Se acontecer, era muito demais Coisa tão rápida É, não é, Magno Tecnologia é essa Fala, Magno Não, ele não tem pra brincar, né? Não, Dona Fala, Magno Porque ele tá calado Ele tá olhando Ele tá lendo Tá vendo, gente? Tudo higienizado Tá vendo? Usou, higienizou Não é não, Paula? Com certeza Tem que higienizar Ele agora vai fazer o que com isso? Tirar a DNP no máximo É isso mesmo Eu não entendi ainda mais É isso mesmo DNP DNP? É A distância de uma confira pra outra Pra montar o óculos Tem que ter Tá, bem, duzentos Tá melhor do que, né? Hum Tá chegando nos 40 Vai precisar fazer consulta também Gente, consulta é feita Mas, porém, meu bem Minha visão é de águia Ó, então, ó Consulta é feita Agora é só esperar o óculos chegar Pra vocês conferirem qual óculos a gente escolheu, né? Com a ajuda de Paula aí no Magno Com certeza O óculos, ele é lindo Perfeito Eu amei Ele também amou Todos amados E você também vai amar, tá? Então fica a dica também pra você Que mora aqui na cidade de Remis Você é da cidade vizinha Esperança Areia Tá precisando de consulta de bicho Então, passar daqui Em Magno Alto E cá, aproveita Deixa aqui, ó O Instagram deles na tela Pra vocês Tem uma unidade de Remis E outra em Esperança Deixa o Instagram na tela Pra vocês conferirem Ficar ali de olho aí Nos óculos de sol A gente também é daqui São super bonitos Bem legais, né? Com certeza E a durabilidade, meu bem É o que vale A qualidade, né? Do óculos Pois é Então, vocês vão sair Agora que tá chegando o verão A gente vai tá saindo Com os óculos Vá valer Pra vocês verem uma olhada É isso aí, ó Então, gente Esse foi o nosso vídeo aí Fazendo a minha consulta de bicho Que tava precisando de atratar logo Com certeza Se você gostou do nosso vídeo, olha Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Dados de notificações Depois compartilha com todo mundo E de segunda a sábado Eu tenho vídeo novo aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau